Olá amigos do canal, a praia do Saco do Indaiá em Ilha Bela tem cerca de 2 km de extensão e se divide em vários trechos, Praia da Vila ou do Centro, Praia de Santa Tereza, Prainha e Praia do Barreiro. A região possui águas calmas, mas é um lugar agradável, de fácil acesso e com boa oferta de serviço. Os principais frequentadores são os turistas. Ela tem um trecho de calçadão e é bastante agitada e é nela que acontece boa parte da vida noturna local. Quer conhecer mais de perto? Vem comigo! Os seus principais frequentadores são os hóspedes das pousadas e casas de aluguel próximas a esta região. Trata-se de um refúgio ideal para quem quer privacidade sem se afastar muito do centro da Ilha Bela. Um dos atrativos é a proximidade de lojas, bons restaurantes, cafés e serviços encontrados no Centro Histórico. Fica também nas imediações do Yacht Club de Ilha Bela e um pouco antes do Mirante de Barreiros, um dos lugares mais bonitos para garantir ótimas fotos e vídeos. Esta pequena faixa de areia em Ilha Bela serve mais como cenário do que como ponto para banho. Repleta de embarcações com as mais diferentes nomes e cores, tornou-se um lindo ponto de parada para registrar um pouco da cultura da ilha. É também ponto de chegada de pescadores, o que a torna um excelente lugar para a compra de peixes e frutos do mar fresquinhos. Como há muitas embarcações na praia, a água não é das melhores para curtir o banho de mar, mas o visual certamente vale o passeio. A praia está em uma região bem tranquila de Ilha Bela, próxima também ao Yacht Club de Santos. Não há muitas opções de pousadas nos arredores da praia. E ela está distante 8 km da balsa, sendo a primeira praia depois da vila, no sentido norte. É uma das praias mais tranquilas do canal de São Sebastião. Concentra casas de luxo, um mar repleto de veleiros e embarcações, muitos chapéu de sol, altos coqueiros e um riacho no seu canto sul. Lugar ideal para quem quer privacidade, sem necessidade de se afastar muito do centro. Com muitas árvores por toda a sua orla e canoa coloridas espalhadas pela areia, formam um charmoso cenário para os seus visitantes. É também muito frequentada por pescadores, pois ali está localizada a sede da Associação dos Pescadores Artesanais de Ilha Bela. Diversas embarcações de pesca e de passeio, ancorados ao lado do pier, completam a paisagem. O cenário formado pelos barcos atracados na praia e pelos coqueiros, formam ainda um pôr do sol espetacular e sem igual. Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Eu sou Luiz Lunardelli e agradeço a sua companhia em nosso vídeo de hoje, esperando pelo prazer de encontrá-lo em nossa próxima viagem. Se você quer apoiar o nosso canal, inscreva-se, compartilhe, curta, deixe o seu like e os seus comentários que serão respondidos com imenso prazer. Muito obrigado pela sua colaboração e até breve. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto